Música O Rio Araguaia está morrendo. A constatação é da Delegacia do Meio Ambiente que encontrou degradação da natureza em sua bacia. Em alguns casos, o problema é irreversível. A Comissão do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa, preocupada com a realidade do maior afluente do estado de Goiás, propôs a audiência pública para falar sobre o assunto. O Araguaia está acabando, está secando. Ah, está dizendo porque foi uma seca diferenciada dos outros anos. Não é, entendeu? Porque ultimamente, os lagos, para as pessoas entenderem, que abastecem a água do rio, os lagos que são os criatórios dos peixes, que todos os anos saem e vão para o rio, eles estão usando a água desses lagos para fazer grandes irrigações de soja. Então, não tem como conviver uma coisa com a outra. Ou planta soja, ou o Araguaia, se continuar usando isso, o Araguaia vai secar mesmo. O presidente do Instituto Cidadão Consciente e Participativo, Marcelo Conrado, explica a atual situação do rio Araguaia. Esse ano ocorreu o problema das retiradas de água, grandes volumes, não só do Araguaia, como dos afluentes. E isso, se o problema é grave, acabou de tornar ele ainda gravíssimo. Então, isso criou uma revolta muito grande nessas pessoas que nunca viram o Araguaia tão seco. Paulo Roberto, analista do Ibama de Goiás, fala que o rio Araguaia sofre com diversos problemas. A gente tem observado a grande proliferação de condomínios e casas de veraneio, monoculturas, pastagens. Todo esse empreendimento está tomando conta da PP do rio, causando uma devastação muito grande. O rio Araguaia nasce em Goiás e desemboca no Pará, e é considerado o rio mais importante do cerrado. Mas, de acordo com o paraense Amarildo Aguiar, a situação do manancial é bastante crítica, não só em Goiás, mas também no Pará. Temos que pensar na ecopolítica, na ecopolítica. Não como modismo, mas como paixão, paixão. Não apenas para ver a foto bonita do luar, do sol, certo? Para mostrar para os amigos. Não, o oxigênio, a vida. Outro parlamentar que também participou do evento foi o deputado Lincoln TJ, vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente. Em entrevista, ele ressaltou a importância da preservação do rio Araguaia. O Araguaia é um dos principais rios do nosso país. Ele passa por seis estados, mas ele nasce em Goiás. E só em Goiás ele tem 2.115 quilômetros. Então, é um rio de extrema importância, não só para o nosso estado, mas para o país inteiro. Mas é um rio que vem sofrendo. Hoje, nós sabemos que o Brasil comporta mais de 13% de toda a água doce do mundo. Só que toda a água doce que é consumida no estado de Goiás, 72% é para o agronegócio. E muito desse agronegócio acontece de forma irregular. E nós não somos contra o agronegócio. Nós somos favoráveis à utilização da água, mas de forma sustentável. Sem que ela agrida o meio ambiente. Eu, como vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, tenho trabalhado com esse grupo, tenho buscado dar uma solução para isso. É isso que nós vamos discutir aqui nessa audiência pública. É uma solução para que essa comissão, para a Comissão do Meio Ambiente, para que os deputados tomem consciência e que a gente possa transformar isso em leis e para que a gente possa proteger o Rio Araguaia, que é um patrimônio não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Legenda Adriana Zanotto